Yo! Aqui estamos mais um live do Zeca Desta vez aqui vamos falar meu PIPO axé 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 Desta vez eu vou vos ensinar Desculpem as obras Está ai pessoal a fazer ideia de obras Mas tem a ideia também E eu vim exatamente falar de Como não pagar os mais impostos na vida Que é ilegal É uma fraude E vou-te meter A primeira coisa onde nós vamos à procura A primeira coisa que eu vou-vos dizer é Eu nunca pensei que ia perceber este tipo de informação Mas eu vos pesquiso bem então é normal E também géneros faz isso Normalmente se tu quiseres pagar imposto nos Estados Unidos Tens que preencher um formulário Ou um file W2 E depois Podes também fazer com o W4 O que é que isto faz? Faz isto Está aqui que eu já fui ao .com Que é aqui na Tuga Que é em Portugal E como funciona Está aqui já está Pesquisa feita Vamos aqui ver O que é que é o O file 1 O file 2 Para vocês terem pelo menos uma noção Estamos a ver aqui no ecrã A mostrar E vocês vão ver Aqui basicamente Exemption from withholding Quer dizer que Um empregado qualificado É ou ele pode usar um formulário W4 Para não fazer deduções a nenhum federal income Quer dizer dinheiro federal ou taxes Tipo Cobrança de impostos Aqui está a dizer Tipo Qualquer dade Exempta agente do estatuto E o empregado Must have no tax liability Não pode ter dívidas basicamente Nos anos anteriores E deve esperar Que não tenha sido cobrado Nem IRS Nem ele No corrente Ano legal Ok Vamos agora ver o que é o W2 O W2 É a mesma coisa Está aqui Aqui está a dizer que faz isso em 15 minutos Faz esse empréstimo Isto é americano Aqui está To free do ID DOI Está a dizer Ao free do ID Então online Podes preencher Esse formulário E ficas Livre de impostos Agora temos aqui também na Tuga No Igor Aqui Portugal .gov.pt Eu fui procurar na Europa e encontrei Está aqui optimistic Ok Mas isto é em inglês Vocês tem que ir procurar em portugues Mas isto está em inglês. Aqui diz, na qualidade de withholding, quer dizer, a pessoa, strong person. Strong person é tipo quando tu representas a ti mesmo e não deixas de uma cooperação que representar. Exemplo de IRS ou taxas que ele dizem tax. Está aqui. Por dividendos pagando, quer dizer que se fizesse um... Com isto não dá porque tinhas de tornar um fiduciário. Mas se estás a pagar alguma casa ou queres comprar um carro e desiste algum empréstimo. O que se passa é, se tu te tornaste um fiduciário ou por encher certos ficheiros. O que é que isso faz? Faz com que a tua dívida ou o teu empréstimo fique logo pago. É a lógica que a gente sabe. Não é só de acertar o nascimento. Mas é isso que eles vão fazer sempre assim. Qualquer coisa. Estás a dar o teu nome. Gita. E a autorização para eles sacar a Gita da tua Gita. Há pessoas que não sabem disso. Azar o deles. Mas o malto está aqui. Vem aqui ajudar-me o meu Pibo. Ah, vem aqui ajudar. Sei mais que vocês para ajudar. Já viram? Já viram? E a trazer o meu projeto. Tenho ali no quarto. Se calhar ainda vou buscar ali o meu projeto. Ah, acho que consigo falar dele. É difícil então. Quando o pessoal fala aqui bem de mim. Eu gosto disso mas não sou melhor. Estou a mandar para vocês mano. Em geral mano. Estão a fazer. Que eu não falho sou assim não. Agora não se esqueçam. O formulário também está aqui. Isto aqui. Não se enganem. O 1060. Isto aqui é pelo tipo de... Existe este cheiro em português. Isto é pelo tipo de... Nem isenção. É pelo tipo de claim. Por exemplo. Está aqui no taxe. Exemption from filling IRS return does not include citizens who opt to join the taxation. Quer dizer que... A gente faz isto deliberadamente. Tu pagas impostos porque tu queres. Elas sabem que tu não sabes. Mas tu pagas impostos porque tu queres. Aqui em Portugal. Normalmente o que vocês não tem que fazer é ir ou aqui. Iportugalgov.pt. Ou então ir em lindas nações unidas. Que abrange exatamente a Europa toda. E vocês veem como não preencher. Não pagar mais impostos. E vão procurar. Custa de alguma coisa? Não. Não custa de nada. Se tem tempo para fazer maldade aos outros. Têm tempo para isto. Ok. O W4. Este W4 também faz a mesma coisa. Mas ainda te protege mais. Quer dizer com isto consegues até cancelar mais cenas. Imagina que o teu trabalho. Pulsinas. Cheque. O teu patrão. Consegue buscar todos os meses. Cinco. Cinquenta mil. Ou sessenta mil euros. Só porque tu estás lá a trabalhar. Como é que eu faz isso? Porque tu estás a tua assinatura. E uma empresa. Uma corporação. Tem um banco privado. Que é isso que tu tens de tornar. E quando eles são um banco privado. Ou vais a um banco. Ou vais a um sítio. Eles têm um banco. Ou vais a um stand. Eles têm um banco privado lá dentro da cena. A parte. Mas como as pessoas não sabem isso. O que que eles fazem? Também tem que pagar impostos. Também tem que pagar dividendos. Também tem que pagar dividendos. Do sentido. Taxas. Coisas que nem é legal sequer. Não é legal. As pessoas não sabem além. Eu sei bem. Não é legal cobrar impostos. Não é legal. Eu agora. Vou falar só uma vez com o meu projeto. Daqui um bocado vou meter-me a escurar. Que vai explicar o formulário. O estudo que é preciso. Que é necessário. O que for. Em Portugal já disse. Quem quiser fazer isso. Se quiser tentar não pagar mais impostos. Tem que ir ao iPortugal.gov.pt Agora onde nós vamos. O meu projeto. Tinha. Uma feira africana. Uma filial de centro de empregos. Tinha. Um parque de máquinas para expulsos. Semanalmente ou em duas semanas. Parque ouro. Mas sendo para fazer. Como é chama-se. Workout. O que é que tinha mais. Tinha mais coisas. Só que não me apetece falar. Não estou aqui para dar paleta. Tudo é fazer o vídeo. Ajudar o Pipo. Também quer. Curtir o meu som. Quero. Estás a ver. Sair no conhecimento. Porque. Inclusive. Não lhes digo. O Pipo é burro. Eu pensei que eu sou burro. O Pipo é burro. Eu não tenho culpa mesmo. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Tem mania. Tem mania. Ah sabe curar cancroceio. Nem curava de mim. Ah não curar para viver neste planeta. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Você está aqui para ajudar o meu Pipo. Porque o meu Pipo está preso na matéria. Quer é guita. Quer não sei que. Até trai. Qualquer preto. Quer dinheiro. Deixa. Os brancos são todos racistas. Não são cara. Não é que essa conversa é Black Power. E agora dois brancos. Não. Só os White People. É meu Pipo também. A gente com um coração é meu Pipo. É a vossa preocupação. Quando bem mudo. Eu não mudo. Só que se estou assim. Estou assim. Vou agir como eu estou. Não vou fingir. Ok. Então. Agora vamos onde. Vamos aqui ao áudio. Já está aqui. Eu provavelmente vou meter aqui. Para vocês terem isto aqui. Pelo menos está a ver. É tipo. Vocês irão perceber isto enquanto a cena vai dando. Porque é ilegal pagar impostos. E ele vai explicar muito melhor que eu te posso explicar. É inglês. Querem tudo em português. Querem papo na boca. Querem. Eu canto a minha fome. Vocês deram-me comida. NÃO. E todos a dar parte da informação que eu sei. Que eu sei muito mais que isto. Mas todos a dar uma beca. Porque vocês brincam com o Zeca. Não. Não brancos. Ai agora é americano. Não sabe. Estou acabando de explicar. Vocês sabem. Não querem ir buscar. Querem papo na boca. É. Por isso acho. Mas é brincar. Você está ouvindo. Então. O IRS não tem poder de tirar nada. E cobrar nada. Não tem. Mas vocês não sabem. Como é americano. Ah. Não sabem inglês. Olha. Olha o que aprendem assim. Hein? Não é assim. Não? Ah. Eu segui uma beca. Mas não sabes metade de comentar. Afar de nomear do IRS. Você signar esses papers. And you voluntarily pay taxes You voluntarily give them a gift That's why they can come at you You can stop paying taxes On your check, it's called FICA FICA taking all your shit You know, you probably say they'll fire me No, they won't fire you It depends on what you, don't file a W What's it called, a W-A-B-N Because the abbreviation for BN is Beneficiary, okay So you just want to find It's a W-2, some of you guys Already know this, because I don't work For corporate, but W-2 Or W-4 You can re-sign your W And they will stop taking taxes But once they stop taking taxes Don't file no more No man or woman will be paying taxes You probably say, well why do they do it? They don't do it, you voluntarily give it to them You know, it's just a lot of things Once you start to understand, it's just hard You see what I'm talking about now, once you store Your knowledge start getting great It's hard to sit down at them dealership lots Knowing that everything they say out of their mouth Is a lie And by you having them coals in your head Because you know When they present you with this shit You say, what the fuck is all these finance charges And you hit them with the truth and lending They have to erase everything And a lot of times they get so pissed That they can't screw you We're just going to end this right here Man, we don't want to If you understand, it's so obvious that you voluntarily pay the taxes And when they come, you have all that information Why do they know that they don't want to buy My name, they won't give it to me And they have to send a lot more people to the front To go and get them in the bar And others to hit them And then you can find the system And then you can confuse the system That's how we do it You pay the taxes voluntarily It's your business They'll do that Because they can't screw you It ain't because you're not right I don't want you to feel bad Once you understand this You go and get a card And you put this on them They can't screw you over Because dealerships like to screw you over And when they ask for down payments They go right in their pocket There's totally unlawful How do we say it? It's unethical and it's fraudulent To ask you for a down payment But if you give it to them And sign off on it You gave them a gift When you tell them I'm not I'm not giving you A down payment or anything Okay, let me go back And talk to my GM And he keeps quoting these codes It's not that you're wrong, man They don't want to deal with you Because you know too much And they can't screw you We're just going to cut ties, man You're being very combative And you notice when they say They don't want your business They keep your app Don't ask for it You probably say Well, why would I give it to them? You didn't give them But they kept it Because the app that you sign off on Is worth money They have a department See, they don't have Department of Treasury But they affiliate with a bank That's Department of Treasury How many times you heard Like Nissan, BMW Have their own bank Because Nissan is big enough now To have a Department of Treasury On deck Did you know that? BMW, Lexus Have Department of Treasury Banks on deck Did you know that? So they take that app And make money off of it They cash it in Your beneficiary signature Now, the average Car lot person Don't know this And some GMs don't know it But they say Don't throw away no paperwork They give it to the CFO He take it He's going to take it To the Department of Treasury And cash in on it So you're probably saying What's the point of them Keeping it? Well, let them keep it Because now you can do A conditional acceptance To get the car for free How did I do that? There we go Study See, I don't I don't even want to teach All that shit Because that's a That's just That's a fucking headache But whenever you try Let's say if you try To get a BMW They ran your credit You sign the app They tell you Well, unless you have An X amount of money And down We can't help you Unless you get a cosigner A cosigner is railroaded too All you have to do Is do a conditional acceptance letter Put the assets on notice You have to do You have to write it Tell them to give you Before you leave Tell them to give you An offer See Because you What you're going to tell them Is hey I'm going to talk to my Friend or my sister But we need to have This on paper Exactly what I need And what it's going to Take for me to get The car They're going to Write that shit up Let them do this They're going to Write it up They're going to Put the MSRP They're going to Put all that shit on there And they're going to Tell you what's needed To be down And this 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 That's conditional acceptance We accept your offer With no money down Then you're going to Hit the UCS codes And they're going to Give you that car That's how simple it is Because all you're going to Do is get them A promissor Or bill of exchange But most likely You give them a promissor And they'll sign off on it And if you're already A fiduciary You can sign a 1099A At that point With a 1096 As a private banker And they will take that shit They will Because at this point The GM is out of his hands He's going to call the CFO And they're going to Take what you have It's just that simple I just don't like The railroad shit But I'm just trying to tell you Anytime you got denied credit You can do a conditional acceptance They can't deny you credit Because everything is credit And promissory So how are they going to tell you Credit score is just a shamble Credit score does not Linger how your life is lived It's very biased And no one can tell you Your credit score Could determine your lifestyle That's a very biased Discrimatory Matter An instrument that they have in place So that the bankers Can play with your head Because each man and woman Is a private bank So there's no way You can be denied credit You can't be denied housing You can't be denied anything You don't even need money To get a house Just your last 12 to 24 months Of paying rent Is your down payment To get a house Did you know that? They advertise it on TikTok all the time You probably say What did you just say? If you've paid rent You ain't never skipped out On your lease But for the last Two or three years You have a lease That you've been paid on And you have always paid your rent You can use that The lease that you signed For your apartment Or townhouse That you've been paying For the people that still use The green light It's illegal No guarantee credit Oh, who else? Ah, slowly It's illegal No guarantee credit It's illegal No guarantee credit For the last three years That's collateral That you're liable enough To get a house You do not need money down You do not need a high credit score These are all hoops That they put on you So they can drain you And keep you bamboozled It's totally unethical To ask a person For money for a house It's totally unethical To ask a person That they have To have a perfect credit score That's bullshit Now, this is what's happening When you put that on them And you know the lingo They'll tell you We don't want your business See, because The whole story is Banks want to screw you Without Vaseline Carlisle want to screw you Without Vaseline Okay They all want to screw you They do not want you to win They're all into Fucking the public This is why They are so wealthy But when the public Stop letting these people Fuck them And start questioning The ethics They will have to change This is the video When I did it This was a live It must be a live It was not an recording It's on my computer I have some loops That is the information that I didn't want to pass This is the life The thing that is When this happened The information that I didn't want to pass That I already thought I said Do loops Give you something It doesn't Give you everything You don't It doesn't It doesn't You don't For me mais impostos e perceberem como fazer o empréstimo que eu não estou aqui no sistema eu tenho que estar na matriz mas não estou no sistema vai comer ou vai aos sites da Tuga, do IRS, do caralho e aprende como mano está aí, há em americano que querem em português, eu tenho fome de onde comer não, eu atrapaguei se você se tornar um fiduciário você pode enviar um fórmulo chamado 39498 e fazer um conflante com alguém que finança você que eles têm violado o seu direito que o seu nome foi pagado em full e eles tinham você sign um as a beneficiaria e você não sabia o que você era signing e eles estão comendo a fraude e a conspiração você pode colocar um conflante para qualquer empresa para qualquer empresa para qualquer empresa para qualquer empresa porque você não pagou por isso eles estão te dizendo que você ainda está comendo então quando você afirmou isso eles te vêm para o dinheiro que você colocou em seu back pocket na casa e na casa e também vêm interesse na casa ou na casa e isso é verdade e se você tiver uma dívida como você chama o mesmo que eu descobri normalmente é que eles têm que dar quando fazem um empréstimo uma vez que você sabe se você quer dizer um fiduciário que é um banco privado basicamente eles têm que pagar toda a empresa que você já viu eles não sabiam muito eles sabiam o fiduciário eles estão não 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 isso basicamente cancela todas as dívidas totais mas lá eles dizem 1098 que é tipo o fechero nos estados unidos aqui está aqui na Tuga vocês tem que ver que é o fechero faz isso mas está aqui na Tuga no site português de RS está lá eportugal.golf.pt vamos continuar em inglês vamos continuar você pode apenas fazer isso se você for a ducheração você pode fazer a 1099A 1099C e a 1040 no 1040 então por que você fazer a 1040? que vai ter tudo que você pagou no back pocket e o interest plus e eles têm que pagar tudo que você pagou na casa tudo que você pagou na casa é como eu disse é os tais planos em que eu corto que é para não haver informação também right tu seria pi Supara que é importante a cada carreira e teus pessoas que estão aqui no youtube Christina é para não estar dizendo que eles precisam fazendo um truste e não estão dizendo eu chamando-se de 50 para fazer o produtrikimento porque há 4º a pussa白 e você pode ser uma privada apa que você está fazendo o produtário você consegue porque o trustee é o seu privado que não está vendo nada vocês vão lá vão takes uma filha on não tem quase que controlas de 300 um just think about it all credit all um how you let's say this I'm out of here how you think banks ok let me do this one how you think banks pop up like about the hundreds how you think Wells Fargo Chase how you think they just pop up you think they just roll in the money cause they so wealth no they have a private bank and every time you open up an account you sign your beneficiary signature they use it as collateral and put that and take it to the Department of Treasury and use it for money so now they have wealth they have wealth based on your ignorance now understanding that you gave them the rights as a trustee cause the bank is now your trustee you don't know this but they're a hidden trustee that they can go inside your SSK trust and draw from it how do you fire them? you fail to file a 456 that's a local fire state right you fill out a 456 and you fire all territories that's under you that's unhitting everything then they can't get nothing from you they have to deal with you directly as a fiduciary or a private bank but if a trustee only telling you to be the beneficiary they leaving you in the dark man there's no there's no benefit in being just a beneficiary why not be the beneficiary and the fucking fiduciary so that you can own the whole fucking pie because you're really a private bank the first thing you need to get a black law edition and break them words down so that's what you need to get a black law edition he explained all the things you need to do the fees that you can do in which they can be exempted of any dividend in all territories in all countries in all countries in all countries in all countries basically because there are certain cláusulas and things that they have that they call them bond that they are in the world for example you have a passport in all countries in all countries you are a citizen but you are not a citizen because a citizen is basically a citizen GATO ok now let's talk about my project I don't have all the details of my project but I will now talk about it I had a idea that was also a good idea that was also a good idea the author is a true secret not a humanist but I know that I can't do it I know that they have a place to do it to do it that despite everything the middle of the country of the country and all of the people in all countries especially in all countries that are the people that should boy in the world I had to have a thing that we had done that I was going to think acima disso. Iamos lidar diretamente com o funcionamento de microcrédito. Então em vez de uma associação ter dinheiro tipo apoios, ou seja, um termo microcrédito que seria apresentar projetos, basicamente é tipo estar na linha, mas a guita que havia iria sempre ser muito mais. Quando o pessoal diz aqui ah vai apresentar, eu apresentei-me um projeto, fizeram uma ideia mesmo, já não vou gastar aqui estou a dar ideias para outros bairros, podem fazer para eles. A minha ideia é fazer o meu projeto agora, já não é ligado a isto, eu não sou o Presidente da Junta, o Presidente da Junta é branco, tenho que ir arrumar com ele, não comigo. Não comigo. A minha ideia estava diretamente ligada com o microcrédito. Porquê? Porque há isto de acertar o nascimento de alguém, mas isto é muito complicado para muita gente, eu percebo. Ensinei agora como ficar isento de pagar IRS, cá em Portugal e tudo. Uma vez que a gente lidando com o microcrédito ia permitir muita gente ter ferramenta para ir buscar acertar o nascimento. As cenas foram feitas antes, mas foi tudo a pensar na mesma coisa. Já sei disto há mais de 15, 16 anos. Mas, agora é que eu tenho acesso a informação toda, não nunca passei a informação toda, estou aqui a passar. Mas passei os tópicos se as pessoas lá chegarem, vão lá chegar, mas eu vou dar a informação toda. Isto é complexo. É isto, é isto, é aquilo. Não fazes tudo. Preciso de tempo. Preciso de guita. Preciso de falar com legisladores. Preciso de falar com tributários. Preciso de ler o dicionário em termos a nível da lei. O que representa tudo, tudo e exatamente tudo. Nada vai ser feito à toa, mas tinha bons projetos. Tinha cena para os putos, tinha cena para as cotas, curtiram o som deles, bailaram aí na zona também. Quando há uma festa aí, o Areva da Muscatuga também, mas a Muscatuga, música black e pop, o Areva, mas fazemos mais eventos no Coreia, tinha lá no meu projeto. Só que, ah eu não consegui, sou falhado. Não sou falhado. Este sistema que é um falhado, vão falar com vocês. Não sou só eu que vivo aqui. Isto é um sistema que vai falar com vocês também. Por isso, está aqui a informação toda. Tudo precisam de ir buscar, ficarem isentos exatamente de IRS em Portugal ou qualquer território que tiveres. Está aqui exatamente a exemplificação, ramificação e a Liability. Liability quer dizer legalidade basicamente. Mas, vocês têm que continuar a procurar, não é? Querem tudo. Não, não. Aqui a gente está a ajudar o People. O People que apanham este tipo de informação consegue lá chegar rápido. Isto é que é engraçado. Estar a explicar muitas vezes é dar muita coisa ao People que não vai compreender. Então, qual é o tipo de formulário W4 aqui em Portugal? Qual é o tipo de formulário W2 em Portugal? O que é que é um 1098, 1099, 1040, 1041? Não é, 3099... Não lembro, nem vou enganar, nem vou ver porque, se cair no W3 mas os outros não, acertei tudo. De brincar? Isso aí exatamente para que serve cada ficheiro em inglês e em português. Por isso é que, este vídeo foi feito exatamente só pensar nisso. Quer dizer, quem Portugal não há, está aqui em Português, já te disse o site é eportugal.gov.pt. Ah, vocês querem qual vai ler, o que, qual o ficheu. Eu sei, mas isso não vou vos dar. Em inglês é perceberam e americano é como todas as formas estão a f*** a nível de empréstimo no nível que for. Vocês querem que eu dê tudo? Já vos disse? Não. Vocês normalmente sabem mais que eu. Sabem mais que eu. Provem que sabem mais que eu. Ah, não está a dizer tudo. Não vou vos dizer tudo. Nada. Não vou dizer mais nada. Eu vou agora meter outro formulário que vocês vão precisar. Estou aqui aí, explico e está bom mesmo. Então, vocês já estão a brincar comigo aqui. Aqui ninguém é professor nem é palhaço. Pague-me. Estou a brincar. Formação é de grátis. Eu não quero ensinar é burro. Isso é que eu não quero. Isso não quero. Mas vamos aí. Um 1098. E já vamos ver o que o 1098 quer dizer. Que é um 1098. Vamos explicar exatamente o que quer dizer. Olha aqui. Está aqui em inglês. Lenders do not have to provide a form 98. Lenders basicamente quer dizer. Mas isso quer dizer. Tu arrendado. É tipo como se fosse arrendado. Quando pagas tipo a renda da casa. Essas cenas. És um lender. Que não és o senhorio. Percebes? Isso quer dizer exatamente senhorio. Mas é isto tu és. O senhorio consegue fazer empréstimos com o teu nome também. As pessoas não sabem mas é. Esse formulário basicamente está aqui a dizer. If they receive less than 600 in interest mortgage insurance premiums or points during the year. Basicamente quer dizer. Interesse é tipo juros. Mortgage é tipo rendas. Casas que vocês pagam. Por vezes em lease. Mas é a mesma coisa. E seguros premiums. Não sei o que isso quer dizer. Mas seguros premiums e seguros exclusivos. Principalmente exclusivos de vida e do que for. Aqui está a dizer. Adicionalmente. The interest received from the corporation. Partnership. Que tu. Buena vez. Quando pagas uma dívida. Estás a dar às corporações. Poder para gastar em teu nome. Ou então em parceiros. Mas a única coisa que protege é o trust. Porquê? Porque trust ou state. O estado. É associação ou companhia. E tu aqui. Other than sole proprietor. Que é basicamente. A não ser que sejas um proprietário. Que é o banco privado. Não tem sequer necessidade de fazer-se formulário. Mas como nós somos cidadãos. Temos de fazer este formulário. Exatamente. Para nos fazer isenção de. E tornámos nós. A representarmos nós. Isto é parecido com o fuduixoário. Mas ainda não é fuduixoário. Isto é importante. Para além daquilo que ele falou. Mega importante. Tem aqui outro vídeo. Esse é o encontro. Conhecimento também. Exatamente. Dentro das mesmas coisas. É dentro do mesmo sentido. Vamos a ver esse seu encontro. O intuito é sempre. Pá. Mostrar conhecimento. A gente tem. Não é toda a hora. Não é preciso provar nada a ninguém. Mas tipo. Porque se há. Não há necessidade de estar. A gritar e a falar. Quando estou a gritar. É um contrário de acontecimento. Estou a gritar. Pô. Mas o meu acontecimento. Não. 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 Vamos ouvir isto aqui. Que é uma cena do filme. Matrix. Em que o Agente Smith está a expressar-se. Ao Morpheus. Mas vocês vão ter que ver isto ao contrário. O Morpheus está a explicar. Neste momento troquem-se aos personagens. O Morpheus está a explicar ao Agente Smith. Exatamente. Só que eles nos filmes têm tendência a trocar as caras. Eu tenho outro filme. Pequeno Buda. Se vocês não terem um Black. Descobriram o filme. O Neo é Black. Por isso. Mostra-se. Eles representam às vezes brancos. Porque metem brancos no Egipto. Estiveram lá com a Grécia e tudo. E os árabes. Mas os brancos não são originais do Egipto. Então. Isto é esta conversa. A gente pelo menos vai ter que respeitar a história. E o sangue. E o que lá foi lá feito. Eles agora não conseguem representar o que foi lá feito. De repente. Vieram lá. Calma. Não é assim que funciona. Não. Não é assim que funciona. Por isso. Vamos devagar. Vamos ai ver. Vai a imagem também. Vai. Isto é começar de novo. Inicio. Grande cena. Grande cena. Muito a frente. Muito conhecimento. Vês como é que ele fala. Vês como é que ele vai se referir aos seres humanos. Vê como é que ele. QUEM É que ele vai se referir aos seres humanos. O que é isso? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que...